Salve, gurizada! Tudo bem, pôs no bagulho? Então, hoje é sexta-feira, 11 horas da manhã, tô saindo de Curitiba agora, velho, rumo à Sampa, porque amanhã vai rolar o Ultra Skate, vocês vão conferir tudo aí que vai rolar. Tô voltando aí nos ânimos de gravar uns videozinhos e tals, né, daquele jeito, e vamos ver se eu consigo fazer um daily, de lives, vlogs e blá blá, qualquer coisa aleatória aí, que vocês sempre gostam e sempre curtem, pedem mais e eu nunca faço. Mas é isso aí, eu vou filmando um pouquinho aí do caminho, umas paradinhas e tals, e eu vou desligar agora, porque, né, tá ligado, dirigir na estrada não tem jeito, segurando o celular ainda, peraí. Tem que fazer a curvinha aqui, para entrar na Avenida Linha Verde, rumo à rodovia Regis Bittencourt. Então, é isso aí, vamos nessa, rapaziada. Logo mais, tamo aí de volta. E aí, gurizada! Não sei como tá saindo áudio aí, estamos no SP aí, já rodei 200km, agora eu vou parar para almoçar, não filmei, né, porque estrada, sabe como é, só vou filmar agora, porque eu já estou quase parando aqui, tô entrando no posto agora, e faltam 250 ainda, mais ou menos, agora já é uma e meia da tarde, velho, tô com muita fome. Tipo, eu comei um clube social no carro, com gosto de pizza e tal, velho, tipo, o pior cagado que eu fiz, não é porque passei mal nem nada, mas é por conta do cheiro, velho, começou a esquentar, ficou tipo um cheiro de chulé do caralho, tá ligado? E daí foi trash, garoto. Aí, parei, parei de caçoposta. Ah, tá rolando solzinha aqui do posto, com sono. Mas tem aqui o meu coleguinha de sempre, meu monstrezinho. Monster, paga nóis! E bora aí, tem uma tia que estava olhando ali, eu vou mostrar o meu monster pra vocês. E vou lá comer uma paradinha daqui a pouco, é nóis de novo na estrada. Devo chegar em Sampa umas 4h30, 5h da tarde, aí eu vou direto lá pro shopping, lá pro... Caraca, como que é o nome do shopping? Center Norte, que é mais ou menos perto da casa do Bruno, eu vou ficar lá na baia dele. E ele sai do trampo às 5h, então vou dar um rolezinho por lá, de leve. Vou comer uma parada mais reforçada, porque que eu só vou mandar um salgado no bagulho ali, bem em boas. Aí, vamos aqui, vamos, fechou. Daqui a pouco tamo aí de novo, é nice. Tá tudo bem, pôs no bagulho. Cara, tô quebrado, tô com sono, tô com fome, preciso mijar. Puta que pariu, velho. Cheguei em Sampa já. Deixa eu ligar esse arzinho aqui, né, daquele jeito. 4h30, 4h30 km, mano. E cheguei aqui no... Como que tá lá nesse bagulho lá, ó? Não dá pra ver. É o Shopping Center Norte. É perto da casa do Bruno, ele tá no trampo ainda. Então, vou dar um time aí, vou dar um rolezite de leves. E ver se eu acho alguma coisa pra comer, porque eu tô com fome. E é isso aí, vamos continuar aí o rolê. Preciso de um banho, mano. E é nóis, fechou? Manhã campeonatão, maroto da hora. E é isso aí, dog. Doggeragem, caralho. Vou lá dar um rolezinho aí, vamos ver o que que é. Gente, descola lá, é nóis. Monster, paga nóis. Tipo, virou um chá, tá ligado? Porque eu comprei isso aqui na hora do almoço, nem isso. E daí, tá ligado, né, calorzão na estrada, mano. Fica quente pra porra. Chá de Monster. Monster, paga nóis. Uhul. Ei, gurizada. Estou comendo um parteirão maroto. McDonald's, paga nóis. Bruno não saiu do trampo ainda. Assim de pouco agora. Então começa a parada aqui, vou dar mais um rolê. E depois vou lá por causa dele. Eu acho que o áudio estava sendo abafado porque eu estava com a mão na frente. Engraçado porque as pessoas ficam olhando e falando aleatoriamente que soaram. De noite vai rolar aquele sushi. A Chá de Monster vai chegar em meia-noite e pouco. Vou levar ele lá no podrão. E com aquele dog esperto. Tenho nada de comer aqui. Deu de um rolêzão. Shopping gigante. Me perdi três vezes lá dentro. Gordo é uma desgraça. Vai um sorvetinho aí. Acabei de falar com o Bruno, meu. Ele tá indo pra casa daqui a pouco. E eu vou ver se eu acho o carro. Porque eu me perdi nesse shopping aqui umas três vezes, mano. Aí tipo, o gigante, pá. Um caralho. Deixa eu sair do meio da rua, senão eu vou ser atropelado. O meu sorvete tá derretendo. Melando tudo à mão. Mas é isso aí. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha o tamanho dessa porra. É só um pedaço, velho. Cara, é muito engraçado gravar um daily. Porque todo mundo fica te olhando. Porque esse parece um retardado. Deixa eu ver onde é que eu larguei o carro. Acho que eu achei, sei lá. Mas é isso aí. Depois eu volto. É nóis. E aí, rapaziada, beleza? Ai, caralho. Tô aqui na casa do Bruno, mano. E já são 11 horas da noite. A gente tá falando muita merda. Mas beleza. Era pra eu ter gravado antes, mas daquele jeito. Eu fui no shopping, vocês viram. E daí eu vim pra cá. Um trânsito do caralho. E a gente ficou trocando ideia. Botando uns papos. E aí a gente foi comer. A gente foi lá num rodízio de comida japonesa. Mano. Eu tô, tipo, morrendo, cara. Eu comi muito, velho. A gente ficou, tipo, acho que umas duas horas e meia. E agora é 11 e pouco da noite. Então a gente vai ir pro aeroporto menos de pouco, acho. Buscar o Shazam. Tá vindo lá de Porto Alegre. E é isso aí, né? E o Bruno tá lá no computador. Fala aí, Bruno. E aí, mano. Beleza? Nossa roupa e galera. Mais uma visita do Gui aqui no carro. E é sempre bem-vindo. Gui em Da House, caralho. Que nem aquela série lá do que eu tava fazendo. Que eu gravei um teu e gravei um do Visoto, mano. Um clipe dos caras que vão em casa desconvidados, tá ligado? Tem que continuar. Então, ó. Esse ano vai ter muito mais vídeo. Porque vai rolar aí o WoW, tá ligado? Aí sempre cola uma galera lá no QG, mano. E a gente vai gravar essa série aí. Procura aí no canal. Tá ar-condicionado, ligado, que tá foda. E eu tô de lente contato desde as 11 horas da manhã, mano. Isso aqui. Tá irritando o meu olho. E vou continuar gravando aquela série lá. Só que ela é mais restrita, assim, mano. E uma parada que eu tava pensando é abrir a single line pra geral, tá ligado? Pra pegar depois um e-mail. E aí eu posto um vídeo explicando. Se alguém quiser mandar aí um single line, vai aparecer aí. Aquele merchan pra vocês. O YouTube de vocês. A rede social de vocês aí. For free, tá ligado? Porque nós é foda, mano. E é isso aí, meu. Eu vou tomar um banho aqui. E... Vamos esperar pra buscar o chá de zola. Fechou, rapaziada? E amanhã o campeonato na Ultra vai tá foda. Não sei que horas vamos chegar. Porque tem que buscar o Pablo, Mr. Arábia Saudita. Barbudo, terrorista. E na rodoviária que eu nem cedio. Pablo Vittar. Ai, cara. Ó. Pablo Vittar. Vai, Vasco. Ai, que merda, coelho. Então. É... É isso aí, velho. Vou deixar vocês aqui curtindo essas merdas. E tamo junto. Até amanhã... Até amanhã não. Até mais tarde. Porque ainda vou dar mais uma gravadinha hoje. E é isso aí. E porra, pera aí. Cadê o... Cadê o mic, mano? Pega o mic lá. Eu comprei o microfone super foda pra câmera, velho. Porque a galera falava dos áudios. Então, ó. Aqui deve tá saindo uma merda. Porque eu tô gravando no celular, tá ligado? Tô com preguiça pra pegar a câmera. Mas, ó. Agora os vídeos, ó. Vão ficar foda zica do pântano na discoteca, viado. Vai ficar da hora a parada. Fechou? Então é isso aí. É nóis. E nós nos vemos daqui a alguns minutos. Que eu vou tomar banho. Falou. E aí 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 Obrigado.